Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. E hoje eu vou roletar aqui. Já vou começar e vamos conversando, né? Porque são muitas caixas. São 150 caixas da Império 1 e 150 caixas da Império 2. E as minhas armas preferidas pra eu tentar ganhar aqui. Já vou deixar aqui logo no começo do vídeo. Eu quero tentar ganhar a AK. Porque eu curto essa AK. Eu curto bastante. A Kukri eu acho que é quase certeza eu ganhar. Porque essa minha conta tem muita facilidade de pegar armas brancas. Então eu acho que ela é uma das garantidas que eu vou conseguir ganhar. Eu vou fazer como eu sempre faço. Vou roletar umas 15. Aí eu paro. Roleto algumas no manual. E depois eu boto automático de novo. A gente fica nesse revezamento, certo? Vamos lá. Eu nem sei bem quais são as armas que tem nessas caixas. Mas eu sei que tem a M4, tem a AK, tem a Kukri. Eu acho que é Kukri ou é a faca, cara. Eu vou voltar aqui bem rápido pra gente ver as armas. Pera aí. Vou voltar aqui rapidão. Vamos voltar aqui. Ó, a Kukri e a AK. E depois a Colt, a M4 e a faca de corta-pão. Bom, então vamos tentar ganhar a AK aqui. Vamos deixar no automático. Vou deixar mais umas 15 aqui no automático também. Já ganhei. Ganhei a M4, moleque! What the fuck? Eu pensava que eu tava roletando a caixa da AK. Mas na realidade eu tô roletando a outra. Mas GG, já ganhamos uma. Então vamos que vamos, doido. Já ganhei uma das melhores, né? Porque a caixa tinha a Colt, faquinha de corta-pão e a M4. A gente já pegou a M4. Então, já foi a melhor arma da caixa. Mas vamos tentar fechar o kit, né? Vamos tentar fechar um kit pelo menos. Vamos ver se a gente consegue pegar, sei lá, a M4, a Colt e uma Kukri. Ou então a faquinha de corta-pão. Toda vez a gente tá pegando uma coisinha da hora aqui. Então, vamos que vamos, ameaça. Ó, já foi 11. Eu vou roletar mais ou menos 15, como eu sempre faço. E depois vai manual. Ganhei a faquinha de corta-pão, meu amigo. Foi bem na hora que eu apertei parar. M4 e a faquinha de corta-pão, hein? Vamos que vamos. Vamos fechar esse kit. Agora já me empolguei, já me empolguei. Tá faltando só a Colt pra ficar bolado. Aí o negócio... O bicho vai ficar bravo. O bicho vai ficar sério. Vamos lá. Faquinha de corta-pão. E M4. Já tá no ritmo, já tá... Já tá no baú, já tá garantido. Automático de novo. Ganhei mais uma faquinha de corta-pão, meu amigo. Cara, BRMG não falha, na moral. Depois que eu comecei a roletar desse jeito, velho. Eu ganhei muita arma. Depois que eu comecei a roletar desse jeito. Eu sei que é sorte. Eu mesmo digo muito isso. Que é sorte. MN é sorte. Mas... Dá certo, entendeu? É uma superstição, na realidade. Porque eu acho que é sorte. Eu particularmente nem acredito muito nisso. Mas eu faço. E funciona, tá ligado? Então, vamos que vamos. Já foi três arminhas aí, já. Vamos ver se a gente mantém, pelo menos, o padrão de ganhar aí umas cinco armas. A gente sempre ganha mais ou menos umas cinco armas. Mas eu queria mesmo. Era a bendita. A bendita do Alcoate pra fechar o kit, velho. A última. É, não foi. Já vou ficar sem essa coleção. Não, eu quero a AK dessa daqui. Eu quero a AK-47. Com certeza eu vou ganhar a Kukri. Como eu já falei, essa minha conta, ela tem uma tendência. Ela tem uma tendência. Eu não sei. Eu vou traduzir dessa forma. Ela tem uma tendência a ganhar armas brancas. Então, eu acredito, sinceramente, que eu vou ganhar a Kukri. A AK eu não sei. Mas a Kukri, eu acho que é 90% de certeza. Eu acho, né? Mas eu já tô feliz. Já ganhei três armas. 14. Vamos fechar aqui na 15. Tô rápido aqui, ó. Aqui é só clique, filho. Aqui, quanto mais rápido, melhor. Vai, 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 vai. Ganhei. Copy. What the fuck? Eu tinha esquecido da copy, moleque. Jesus. A melhor arma da caixa, filho. Que isso, velho. Que isso. Eu tinha esquecido da copy. Que a fractal é diferente. Putz. Caramba. Agora é? Já fechei um kit, velho. A M4, a copy e a faquinha de cortar pão, filho. E eu ganhei duas faquinhas. Então, ainda dá pra eu fechar dois kits. Se eu conseguir pegar duas copies, pegar a Kaya Kukri, eu consigo fechar dois kits. Aí, pô, aí o moleque é brabo, filho. O moleque é brabo, moleque. Putz, caramba, filho. Vamos pro foco. Vamos na automática aqui. Vamos 15 caixas de novo na automática. Como a gente sempre faz. Não vamos inventar a roda, não, galera. Não vamos inventar a roda. Oito. Nove. Tem a K agora, filho. Tem a K. Se eu pegar a K, já tá ótimo. Pegar a K, já tá bom. Porque a M4, eu não curto muito a M4. Mas se ver o M4, tá bom também. Já vou parar aqui com 14. Vou dar um stequinho aqui, ó. Dar um stequinho aqui só de... Só HS, só HS. Clicando por fora aqui, ó. Eu vejo os... Eu vejo o Izika clicando por fora aqui, ó. Eu fico só vendo os vídeos dos caras roletando, porque eu sou... Eu sou desses. Fico só de camp nos vídeos dos caras. Vamos chegar chegando no automático. Já dá aquele tapinha ali, ó. Vai. Vai, filhão. Vai. Vai. Vai, filhão. Vai. Vai. Tem a casinha. Vem. 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 Vem no pai, a casinha 47. Caraca, meu amigo. Já fechamos um kit, né, galera? Isso é que importa. Já estamos com o kit M4, império, copo fractal e a faca de cortar pão, império. Já temos um kit. Peguei duas faquinhas, então dá pra eu fechar dois kits, né? Mas falta um pouco de sorte, meu amigo. Um pouco de sorte. 14 abertas, 15 abertas e vamos parar de novo. Vamos aqui no automático, ó. Ó, no manual. Dá uns tapinhas aqui, ó. Uns tapinhas malucas assim, ó. Vai, 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 cara. Ó, quero ganhar essa AK, velho. Essa AK é mó boa. Tô indo pra mudar nos vídeos, né, cara? Só joga com a mesma arma. Vamos lá. É, meu amigo. Ixi, não tinha botado no automático, não? What the fuck? Opa! 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 Moleque! Falta só o AK. 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 Sabia, cara? A Kukri era 90% de certeza de ganhar. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. Vocês não acreditam no PAI. Falta só o AK, cara. AK pra fechar dois kits, meu amigo. Dois kits. Opa, velho. Se eu pego essa AK-47. Ai, meu pai. Era GG. Não, mas não vai não, cara. O que não vai dar? Vamos aqui. Só o tapinha. Só o tapinha. Só o tapinha. Vai, 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 vai. Assim, 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 ó. Vou ensinar pra vocês aqui como é que ganha. Na última caixa eu venho pra estar no automático. Como se fizesse diferença. Como se fizesse diferença. Perdi. Tá bom, velho. Tá bom. Tá bom demais. É isso aí, galera. Caraca, 294 mensagens, velho. Olha o tanto de nego aqui. Muita gente, cara. Salvei pra todo mundo aí que... Que mandou um... Ganhou aí. Tamo junto. Vou voltar aqui pra todo mundo. Todo mundo. O que é esse tapinha aqui, ó. Uh! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aí. Eu consegui ganhar M4, pente duplo. Consegui ganhar a Kukri. Cadê a Kukri? A Kukri Império. Consegui ganhar duas faquinhas Império de cortar pão. E consegui ganhar a Fractal, meu filho. É oito balas no pente agora, moleque. Então é nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like. Se você curte esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, cara. Comenta aí o que é que você achou. Diz aí com a arma que você quer que eu rolete, cara. Beleza? Se você quiser um vídeo do meu baú, deixa aí nos comentários e deixa o like que eu faço aí em seguida, tá bom? É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui! E aí E aí